Olá pessoal, beleza? Esse é um dos vídeos que vocês mandam suas perguntas aqui nos comentários do YouTube e eu vejo se sua pergunta for pertinente eu faço um vídeo resposta como esse, tá? Então se você tem alguma pergunta de processador, informática, computador, Windows, tudo que envolve informática deixa aqui nos comentários que se eu achar sua pergunta legal, pertinente, eu faço um vídeo resposta como este, tá? Então eu vou responder o usuário que comentou no meu canal a respeito do processador i5-650 um processador da primeira geração, tá? Ele perguntou que ele está pensando em pegar esse processador e ele quer saber se roda Free Fire ou não, tá? O que eu vou falar aqui para ele serve para outros processadores também, tá? Bom, para rodar Free Fire o processador não precisa ser muito forte não, tá? Um processador sendo dual-core, tendo dois núcleos e tendo uma frequência acima de 2 GHz já está legal para o Free Fire, tá? Então, por exemplo, esse 5-650, ele tem uma frequência mais ou menos de 3.20 GHz então ele já passa o pré-requisito do Free Fire na questão da frequência ele é sim um dual-core e ainda tem 4 threads, tá? O legal também é que ele consegue subir um pouco mais essa frequência, caso necessário chegando até uns 2.46 GHz Então o processador é legal ele passa, dá para rodar Free Fire sim só que é o seguinte, se você não tiver placa de vídeo e estiver contando com o vídeo integrado desse processador aí você pode ter um probleminha, tá? Porque o recomendado é o vídeo integrado de processadores da segunda geração para cima por exemplo, na segunda geração a gente tem um Intel HD Graphics 3000 que já é recomendado pelo Free Fire abaixo disso, o processador gráfico desses Intel i3, i5, i7 da primeira geração fica um pouco a desejar então se você quer ser competitivo, ganhar mais FPS, rodar ele mais liso procure pelo menos um processador i3, i5, i7 com a frequência que eu falei, com a quantidade de núcleos que eu falei porém, da segunda geração para cima, que é onde você vai encontrar vídeos integrados mais fortes ou se você estiver usando esse da primeira tente colocar uma plaquinha de vídeo aí para dar uma ajuda nesse vídeo integrado, tá? E uma outra observação não significa você jogando com o i5 da primeira geração não significa que você vai ter o mesmo desempenho de um camarada jogando com o i5 da décima geração, tá? Ele certamente vai ter um pouco mais de folga ele pode ganhar muito mais FPS e jogar muito mais liso que você mas a sua pergunta é, se roda, roda ele dá para você jogar beleza? Eu acho que eu respondi, né? Eu acho que valeu beleza? Se você tem uma pergunta aqui também, pessoal, deixa nos comentários e meu Instagram na descrição do vídeo me segue lá no Instagram se inscreva aqui no canal beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui um forte abraço falou!